Próxima novela das seis, Além da Ilusão tem sua estreia prevista para fevereiro de 2022, ocupando o lugar de Nos Tempos do Imperador. A trama conta a história de Davi, Rafael Witt, Exadora, Sofia Butch e Larissa Manoela, que se apaixonaram em tempos de profundas mudanças. Escrito por Alessandra Pogin, o folhetim é ambientado em campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, e dividida em duas fases, entre 1934 e 1944. Tudo começa em Poços de Caldas, Minas Gerais, com a admiração de Isadora, Sofia Butch, ainda criança, pelas mágicas de Davi, Rafael Witt. Ela é filha de poderoso juiz Matias, Antônio Calone, e de Violeta, Malu Gale, e vive a expectativa da festa de aniversário de 18 anos de sua irmã, Elisa, Larissa Manoela. Já Davi, é órfão de pai e mãe e aprendeu seus primeiros truques de mágica com o avô. Em sua passagem pela cidade, o ilusionista conhece Elisa no dia do baile de aniversário e eles se apaixonam. Matias, no entanto, não aprova a relação e arma para separar o mágico de sua filha, porque nutre verdadeira devoção. Assim, uma triste reviravolta causa a morte de Elisa, enquanto que Davi é condenado a 20 anos de prisão por um crime que não cometeu. Após 10 anos na cadeia, o mágico recorre aos seus truques para fugir e sai disposto a provar que é inocente. Por outro lado, a morte de Elisa faz Matias ficar completamente fora da razão, o que o impede de trabalhar. Dessa forma, a família passa a viver em campos dos Goitacazes, quando Violeta assume, ao lado da irmã Heloisa, Paloma Duarte, a administração da fazenda do pai, Afonso Camargo, Lima Duarte. As irmãs Camargo aceitam uma proposta de sociedade com Eugênio, Marcelo Novaes, e constroem uma fábrica de tecelagem no local. 10 anos se passam e a tecelagem tropical se torna um sucesso. O antigo engenho de cana-de-açúcar cedia também uma vila operária. Com a passagem do tempo, Isadora se torna uma jovem muito semelhante à irmã e acaba esquecendo o rosto de Elisa e do próprio Davi. A esta altura, Dora está noiva de Joaquim, Danilo Mesquita, que conheceu ainda na infância. Enquanto ela sonha mais com a carreira de modista do que com o casamento, Joaquim, afilhado de Eugênio e filho de Úrsula, Bárbara Paz, quer se casar o quanto antes para herdar os bens da família. O que ninguém espera é que o destino age novamente e faz com que os caminhos de Davi e Isadora se cruzem. O mágico consegue entrar clandestinamente em um trem para despistar a polícia, mas é interrompido por um grave acidente. Mesmo machucado, ele se apropria dos documentos e assume a identidade de um passageiro aparentemente morto, para evitar ser preso. Com um novo nome, ele se torna o mais novo contratado da fábrica de tecelagem. Sem imaginar quem são os donos, ele segue sua viagem e se depara com Dora, a imagem é semelhança de Elisa. O rapaz logo se apaixona pela jovem e começa a fazer de tudo para protegê-la e mostrar a verdadeira face de Joaquim, adiando os planos de provar que é inocente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.